Então a gente parou num boteco aqui que tem um jabá, tem primeira e segunda, porque já é meio dia, daqui que o caranguejo fica pronto, a gente fica desmaia. Não, a pressão já tava baixando. Não é, tem a Simone? É, é. Será aí? Não, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, 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 não é. Agora vai sair esse caranguejo, tem a Cote, vai lavar e raspar, tem a Cristina, vai cortar a verdura, tem a Simone que tá falando com o Niminho, com o Sarinha, minha buchudinha, faço alho. Tá. Eu não aceito telefone, mas não aceito telefone de ninguém, que eu liguei pra ela mil vezes. Mas tu liga, viu que Cristina? Já deu uma coisa no meu cu, olha, eu vou me morrer pra casa agora, minha, olha. Ela liga demais, Cristina, a gente dá satisfação, e mais satisfação, ela não se conforma, não. Minha gente, eu tava, se ela manda um beijo pro meu professor Luiz, pro professor. Ixi, Maria, do nada. Professor Vitor? Professor Vitor, um beijo. E Luiz Carlos. Luiz Carlos, um beijo. Eu amo você, professores, meus amigos, alunos do Cote. Professor, ela já tá mandando no senhor, achando que ela que sabe cozinhar, e não o senhor. Ela tá dando curso de culinária até, Cristina. No Senac, né? No Senac. E esses alhos todinho é pisar? Não, menina. Ei, cozinha, eu também não sei. Cadê? Não tô enxergando não, porra. Não, uma cabeça só. Ah, só uma cabeça só. Nossa, você não quer simulir, mas é trair do diário. Um peijão, um arroz, 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 um arroz. Só tem esse. Só tem esse. Vamos lá. Bateu o coco, é? Ah, tem que bater o coco primeiro. Esse coco aqui vai ser caranguejo ao coco, é? É. Mas é opcional. É opcional. É opcional. É opcional. Eu posso não colocar o coco. Não. Entendeu? Se você quiser, tipo escabeche. Tipo uma carne temperada. Eu só vou falar. Não, tipo peixe. Ai, minha cabeça do lado direito. Como peixe escabeche? Tipo, né? Tipo uma carne, uma galinha. Você tempera o queijo como se você tivesse temperado uma galinha. Mas mostra a sua receita. Escabeche. Acho que eu quebrava o copo aqui Vai três horas esperando você Três horas Não, mas pera aí, Coto Já chega a mão Por favor O carinho assim, a Cristina, a cozinheira Chefe Por favor, bem calminha e quietinha Aí a pessoa tá falando alto Mas por que ela tá falando para armadeira? Isso, eu não falei Ai meu Deus Vocês estavam tão unidas, vocês três E aí vieram conversando Não, porque eu não sei entender A gente se parou para almoçar Ela estava esperando solitária Vamos rápido Vamos rápido Eu tô tremendo Vamos preparar o negócio Como é que prepara Dá licença Eu tenho que ser Tome um espaço Tome água Tem como desligar Tomate, cebola, pimentão em quantos? Agosto Peraí São quantos caranguejos que tem aqui? Aqui tem uns doze Doze caranguejos Aqui tem duas tomates, duas cebolas Um pimentão grande Um pimentão grande E um roguinho de sal Tá encharcado Bebeu muito Foi bem Vamos ver se vai passar Passou Respira 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 Ai senhor, acho que Passou Eu tenho a certeza que você vai não atrapalhar a receita Ó Ó aí Foi a água Passou, vamos lá Passou Passou Doze caranguejos Tem como menos Reduz A tomate, cebola, pimentão em quantos Gente, tem que ter quentro Tem que ter pimentão, tá? E quem não gosta? Faça o que gosta Faz com água e sal Faça sincero Quem não gosta de sério Sabe o que acontece? Não Você pode passar no liquidificador Muita gente faz isso Mas você não vai comer as verduras É, bota grande Bota inteira Bota inteira Tá, pronto Tá resolvido Tomate, cebola, pimentão em quantos Bota dentro Tomate, cebola, pimentão Qualquer coisa bota fora Agora tem que lavar o caranguejo antes, tá gente? Tirar toda a lama do mangue Mostra aqui Mostra aí como é que é ele lavadinho Lava com Não mostra que eu lavei não Cristina Não, só perrena que eu lavei de novo Eu pedi pra Cristina lavar os três últimos Porque meu TDAH já ficou acelerado Se tu visse como ela lavou Eu lavei de novo A lama tava metada, tá no caranguejo Ó, tem gente que raspa o perigo Eu não raspo Eu raspei Eu pego uma escova de sapato Rock, rock, rock Não, de sapato Poxa, vem diz que tem que amassar a patroa Assistentes Pissa Não tem que amassar o alho não Pra colocar no caranguejo Eu não sabia como a patroa A dona mulher botar, né? Aí eu prefiro deixar assim Bora Olha Olha, só porque é fozinha Duas cabeças de alho Duas cabeças de alho, tá gente? Pra doze caranguejo Cabeça não é dente não, né? Duas cabeças Duas cabeças inteiras Deixa eu lavar a mão, que eu chamo lá Sentimento lindo Eu não sei por que me apaixonei Os pirra tá tudo na faculdade Na hora que tu vai comer no caranguejo É melhor Que ninguém vai escutar Foi esse que eu ganhei Foi esse que eu ganhei Foi esse que eu ganhei O que eu mandei ele foi pinhar Hein? Agora o cuminho Pra aquele que a gente comprou na... Cuminho é a gosto, né? Se não quiser cuminho, pode colocar o quê? O que a pessoa quiser Tem gente que não tem... Tem gente que faz sal com água e sal, gente Que não coloca verdura Olha, não te dá licença Boca de flor Não precisa botar esse bico Toninho não Que eu vim daqui Olha o bico Quando eu falei Aí é um Um Quer um óculos? Vou botar o que eu fazendo nos óculos, minha filha Tá ruim Ó, é a olho Da onde é dentro? A olho Eu tô vendo Daquela janela aberta ali Tá bom, mãe Tá bom, mãe E colorau Cadê o colorau, Tissa? Eita Gente, eu gosto Eu gosto de sazão Eu gosto Eu Mas quem não quiser, não coloca É massa, mas eu não gosto É massa, mas eu não gosto Colorau a gosto Bota aí Só isso? Olha essa aí Vai ficar muito branco, come Vai ficar branco Vai ficar da tua coisa, minha Vai ficar meio escuro, não Colorau A senhora acha o quê disso? O que é isso? Ai, botou colorau Botou o cominho Pimentão Coentro Cebola Duas começas de alho Tomate Sazon e alho E sal E sal a gosto Pronto Cadê o sazon? Aí aqui, Cota Depois que botou isso tudinho Bota água Bota o leite de coco Peneirado, é? Se você quiser o leite de coco, bota água Entendi Peneirado, é? Peneirado A gente vai peneirar pra tu ver Bota mais um Tu peneira o teu, Tia Simone Tem que peneirar Peneirado, tá bom? Cristina, cadê o sazon? Calma, calma, chefe Já vai Vai ser reprovada no Sinec Eu sou muito séria na minha sala Deve ser tão ignorante Poxa, já fez desamizade Em vez dela fazer amizade Ela fez desamizade Não, só foi uma Não vou dizer Deixa eu te dizer Tu tem algum grupo na tua sala de amigos? Tenho Olha aqui Eu tenho Espera aí Calma Ela vai me mostrar no zap Aqui, olha Cadê? Aqui, ó Com 10 Sim, o Chito, o que foi? Mais baby, viu? Elas duas Enquanto isso, Cota Cadê o coco? Calma, calma Cadê a peneira? A peneira aqui, ó Olha aqui, ó Guarda e manchê aqui, ó Guarda e manchê Sinec, guarda e manchê Tem a foto dos meus melhores amigos da sala Todos eles, olha Meus amiguinhos que eu amo, olha Olha, meu carinho Isso é coisa que eles estão aí com medo de tudo Só pra fazer a política da boa vizinhança Olha, bota aqui o coco Até o fico Volte rápido Ela tá aparecendo aqui, eles cantam Dali, prefeito Olha, bota tudinho Dali, prefeito É pra cobrir Passa aqui E depois passa de novo Lave as mãos e as unhas, viu gente? Pelo amor de Deus, viu? Depois tu tá também? Não Ó, tem que cobrir de água de coco, é? Até aonde? Meia Enche Enche a panela? Depois seca, menina Deixa do teu show Depois seca Pra mim, ela desaprendeu a cozinhar Não, porque tu é tão chefe Que a pessoa deveria até dar uma opinião Olha, quem tá falando a chefe Por quê, Cote? Sabe por que que eu observei ultimamente nos teus caranguejos? Tá ficando muito seco Sem água É isso que eu tô dizendo Tem que ir cheio de água E secar Mas por que o seu tá seco ultimamente? Mas por que o seu tá seco? Não, o meu tá seco não Tu lembra que eu comi O último que eu comi Que tava seco, Cote? Que o creme de leite Ficou só do lado do caranguejo E o quê, mãe? Tá ficando cuspindo na comida Ficando em cima da comida Eita Cuspindo na comida E vai cozinhar Calma Amanhã O caranguejo Tava creme de leite Só do lado da pata O dicote Não pode mexer O coco que sobrou A gente bota mais água E bate novamente Bate novamente Bota mais água Aí reaproveita Tem quantos cocos aqui? Dois cocos grandes Dois cocos grandes Pra doze caranguejos Passa duas vezes Passa duas vezes, tá? Se quiser passar a terceira Passa Mas não tem necessidade Tem gente que faz Colocando só as verduras E só Eu gosto muito Sem o coco Eu já não gosto Eu acho que eu gosto mais Sem o coco Temperadinho Como carne Como carne guisada Como galinha guisada Pronto A quantidade de água De leite de coco Essa aqui tá bom Tem que cobrir É, cobre e vai cozinhando Se secar Você bota mais água Então vamos passar Mais um pouquinho, né? É, vamos passar Cobriu com leite de coco A água Aqui, ó Uma panela Bota a tampa Por quanto tempo, tia Couto? 40 minutos Pra ficar bem cozinhando Se você Se você não cozinha o caranguejo Ele não solta com facilidade Ele fica preso Nas garrinhas Então pra você ter uma facilidade melhor Quando você quebrar 45 minutos Daqui a 45 minutos A gente volta Se não cozinha bem Não fica legal não Com o resultado Tia Secou a água Precisa reabastecer um pouquinho Precisa Precisa Se precisar Eu vou mostrar Tá bem Viu? E se precisar A senhora faz assim também Tia Simone Ela nem faz Ela nem faz Isso é uma calúnia Já comi o caramba Mas não vai reabastecer a água Vai reabastecer Tá, mestre Cuca Vou falar um negócio pra vocês Tia Couto Ela faz o papel de chata Das irmãs Mas Ela é uma boa irmã Ela protege todas Ela tá sempre pra ajudar Independente de ela Se reclamando assim É o jeitinho dela Mas de todas É a mais prestativa Tô mentindo, gente Não Precisou dela É o jeitinho dela E ela faz também Pra apimentar Querendo ou não Aqui é a realidade A gente não Não esconde Mas ela apimenta mais Pra dar mais emoção Nos histórios Pra ser aquela irmã Que implica Aquela irmã Que é a menos que bebe Porque a que mais bebe É tia Simone Tia Cristina É Só faz sexo Ela é a vítima Mãinha É a descolada Que pega Né A galera E pá Toma mal também Assim Cada uma com a sua essência Cada um com o seu jeitinho Coutos Coutos Não tem nada Se não tiver ela Cutucando as irmãs Não tem Conteúdo pra vocês Não tem a resenha Eu não aguento elas Porque eu tenho logo um infarto Porque eu sou a mais velha Então ela é a mais nova Ela aguenta mais a bancada Eu só bebo Só bebo Pode ser bebida e breve O ruim é só que ela repete Um pouco as coisas Mas assim Eu já me acostumei Pergunta dez vezes A mesma coisa Dez vezes a mesma coisa E tu liga trinta vezes Pra cada uma Ninguém aguenta mais Tua ligação Mas eu fiquei dez horas aqui Esperando Qual o problema Você não tava no sofrimento Porque você disse Que ia pro médico De duas horas Fico nisso Pra eu chegar aqui De nove horas da manhã Mas você não chegou de nove Cheguei de dez E aí? Perdeu o horário Poxa, fui perder a programação Pois é, entendeu? Se acalme A gente ia chegar É de casa É dois do grande E um do pequeno É dois do grande Do pequeno Eu só entro Na fila Né? Numa fila Quilométrico Mas dentro Esperando e frente Pra praia Comendo Tomando água Refrescando Tava olhando Eu comprei relógio E não tô usando Eu não tenho o costume De usar Tu gosta Tem a Cristina Mas não tem, né? Cadê tudo? Manhã nem se fala Desse mão Mas tá com a cara De pedona Pedindo um relógio Não, essa semana A gente vai comprar O relógio Comprar um relógio Pra cada uma Não, tu me deu de presente Do meu aniversário Eu dei Me desce em dezembro Vixe, eu nem lembro Ah, foi Não, mãe Não, atua Mas aí Que cor foi? Foi de ouro Aí a gente compra Um prateado Um prateado